Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, tá um pouquinho de barulho aqui, mas é normal, né? É dia de encontro, nós estamos aqui no Outlet Guarulhos, na Dutra, quilômetro 222. Bora lá mostrar esses belos carros, hein? Eu sei que vocês curtem bastante, dá uma olhada nos carros antigos, já vi, dei uma olhadinha aqui por, dei uma volta por aqui, já vi que tem bastante Fusca, tem outros carros legais, eu vi uma coleção de GTI bola aqui, todos vinhos, olha que bacana, a gente vai estar mostrando tudo para vocês aqui, espero que vocês curtam, não esquece de dar aquele like, compartilhar e comentar aí o que vocês acharam, bora lá gravar um pouquinho esses carros para vocês, fiquem comigo! Fui! Fui! Já temos aqui logo de cara um golzinho quadrado, vamos dar uma olhadinha no golzinho quadrado, olha que bacana a galera! vamos lá, 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 vamos lá Agora a gente estourou no Norte, DKV, quem já viu um DKV? Bora lá ver esse cabrão, deixa eu pôr uma máscara aqui Vamos lá, vamos lá Rapaziada, um DKV quatro portas, que show de bola Deixa eu mostrar um Gol GTI, depois eu mostro a coleção dos vinhos que tá ali, logo ali Mas olha só esse Golzão GTI verde E aí Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra ver muito o que dá reflexo no vidro, né? Mas muito bacana o bolsinho, galera. Vamos dar uma olhada no palão aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os três gols da mesma cor, que bacana. Vamos lá. 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 Rapaziada. Quem não lembra dessa roza? Carta é um clássico dos anos no Reino e tal. Eu lembro que tinha uma agência de automóveis E tinha um Apolo azul marinho com essa roda Nossa, eu babava naquele Apolo, né? Não, Apolo na verdade, né? Que chama muito Toma Vamos procurar mais miniaturas ou mais carros Vamos procurar mais miniaturas ou mais carroso Vamos procurar mais miniaturas ou mais carroso Vamos procurar mais carroso Vamos procurar mais miniaturas ou mais carroso Vamos procurar mais miniaturas que você faz Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse encontro aqui em Guarulhos, muito bacana com carros diferenciados, não esqueça aí de estar nos apoiando, dando aquele like que ajuda muito o canal, compartilhar o vídeo, mostra pros seus amigos, pra família, assiste pra galera aí, tá muito bacana o vídeo, e até o próximo vídeo, tchau tchau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí